Olá, estou de volta hoje com a terceira dica para você cuidar do seu rosto. Bom, fizemos a primeira dica que foi uma máscara para fazer limpeza no rosto, que tem um vídeo que eu coloquei esses dias. E fiz a outra que é 5 a 10 anos mais jovens, que é do creme que eu estou usando há 3 meses, que temos que passar todas as noites antes de dormir. Bom, e eu vou estar ensinando agora a fazer a limpeza de manhã. Bom, em vez de usar sabonete, eu uso esse aqui, shampoo Johnson. Tem pessoas que não gostam de cheiro, ele tem um cheiro suave, gostoso, mas se você não gosta, faz com ele neutro. Em vez de ser sabonete, é shampoo para bebê, tá? Para neném, né? Então é shampoo que é usado na cabeça de neném, que eu estou lavando meu rosto. É o mesmo que eu lavo meus pés, que a minha condóloga passou. Se você ver o vídeo dos pés, você vai ver ele lá. Então eu uso ele no meu rosto pela manhã. Eu lavo para tirar o creme que eu passei à noite, e logo depois eu passo um protetor solar. No caso, eu usava esse aqui, tá? De 50, da Nivea. Como agora está vindo um novo, que estão colocando junto quando compra, eu experimentei e gostei muito. E estou usando esse aqui no rosto, e esse aqui só no corpo. Tá? Esse aqui é um protetor solar, que vai cuidar da sua pele, e vai evitar que você tenha queimaduras. Mesmo que eu queira bronzear, não fica aquela queimada, né? E também não fazer mal para a pele. Tá? Ele é muito gostoso. Eu gostei muito. E é de passar no rosto. E o bom dele, que ele não deixa a pele oleosa. Então, eu estou lavando com o shampoo Johnson, que é para neném, que o nome é Hora do Sono, que não arde os olhos, é muito bom para o rosto, a pele. E estou usando esse aqui no corpo, que eu já usava há bastante tempo, e usava ele até no rosto. Agora, como está vindo agora este aqui, que está vindo junto, na promoção, junto, porque é só para o rosto, é novo, da Nivea. Muito bom. Estou gostando dele. E se você quiser experimentar, quando você compra esse aqui, vem esse aqui junto. E é muito bom para o rosto. Eu estou gostando muito do efeito dele no rosto. É um protetor solar para usar de manhã. Então, à noite, você usa aquele 5, 10 anos mais jovem, que é o creme que nós fizemos. E quando acordar, você lava o seu rosto e coloca o protetor solar para você sair aí, para ficar com a pele bem cuidada. Ok? Qualquer dúvida, é só você me perguntar nos comentários abaixo que eu vou estar te respondendo, ok? Fica com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí